E atenção você lojista, você empresário, você que trabalha com produtos nacionais e importados. Eu tenho um machado pra você que tá inaugurando, você que quer ganhar dinheiro, colocar a sua mercadoria no melhor ponto, vamos considerar no melhor ponto do Brasil. Tô falando de Avenida Paulista, aqui em São Paulo, em frente à estação Brigadeiro do Metrô, em frente ao ponto de ônibus, pertinho da Brigadeiro Luiz Antônio, tá inaugurando um shopping, que é a Estação Veneza Shopping, estrutura de shopping pra você. Ó, já tem quiosque do McDonald's, tem muitos lojistas espertos que querem ganhar dinheiro, que já alocaram o seu box e estão colocando a mercadoria. Inclusive, hoje a gente tá gravando em ritmo acelerado, o pessoal tá trabalhando, tá todo mundo voltando, colocando sua mercadoria aqui pra ganhar dinheiro, já alocaram 60% do espaço, tem 40% ainda. Então, tem vez pra você. Então, você que tá ouvindo, você que tá querendo, vem pra cá, gente. Aqui passa muita gente, um fluxo enorme de pessoas, diariamente, uma calçada muito cheia de pessoas passando pra lá e pra cá. Então, você vai vender. Tem escada rolante? Quer ver? Vem pra cá. Vou mandar um pouquinho aqui. São vários tamanhos aqui de box pra você. Então, você pode procurar um de acordo com a sua mercadoria. Tem escada rolante, tem estacionamento próprio, são 70 lojas e você não pode perder essa oportunidade. Você que sonha em colocar sua mercadoria e ganhar dinheiro, chegou a hora de segunda a sábado, das 8 às 18 horas, de domingo, das 8 às 18h30. Vão estar esperando você, lojista, você empresário. O endereço é Avenida Paulista, 486, Metrô Brigadeiro, na porta do metrô. Telefone 31710494 e 284-9196. Estação Veneza Shopping, esperando você.